Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Eva Maria e essa semana, Semana da Mulher, eu venho falar com vocês sobre empoderamento feminino. Eu me considero uma mulher empoderada, por quê? Porque eu sou dona da minha opinião, eu sou dona do meu próprio negócio e a independência financeira nos faz ser empoderada. Através do empreendedorismo, eu consegui a minha independência financeira. Então, meus amores, depois de 40 anos, eu consegui concluir uma faculdade e também a minha pós-graduação. Foi fácil? Não, não foi fácil. Eu, com 16 anos, eu já comecei a trabalhar para fora. Eu fui funcionária numa padaria, depois eu fui funcionária numa papelaria, fui secretária executiva e depois eu casei. Depois que eu casei, eu aprendi a bordar, fazer crochê, vender panos de prato, vender havaianas bordada. Então, eu descobri que através do empreendedorismo feminino, eu conseguiria sim me empoderar. E quando a mulher está empoderada, ela empodera outra através da motivação, através do seu exemplo. Eu posso contar para vocês, meus amores, que eu sou uma pessoa muito feliz. Sou casada, tenho filhos e eu sou muito feliz dentro do meu lar, através da minha família, através do meu trabalho. E agora, na Semana da Mulher, é um dia muito legal para você falar de você, do seu empoderamento. Você que está me ouvindo, você considera uma mulher empoderada? Você acha que uma make pode empoderar uma mulher? Eu, meus amores, eu acredito que uma maquiagem pode ajudar a se empoderar. Porém, você ser empoderada vai depender da sua garra, da sua ação, de quanto você está motivada para ser uma mulher empoderada. Um beijo grande para vocês!